Oi pessoal, minguado falando, e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, bom seguinte, hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo, e hoje eu estou aqui com a Lua! Oi pessoal! Oi gente, e hoje nós vamos basicamente fazer uma coisa muito legal que vocês estão gostando muito, que é explodir as coisas, não é Lua? Sim! Então, hoje você sabe o que a gente vai explodir? O que? Nós vamos explodir um Freddy gigante! Eu tenho medo dele! Você tem medo do Freddy? Sim! Mas ele é mó legal, olha só, ele tem um micofrone aqui, micofrone segurando ele! Mas, eu tenho medo! Eu nunca, nunca, mas nunca jogaria esse jogo! Você nunca jogaria Five Nights at Freddy's? Nunca! Não sabe o que que está perdendo, mas gente, hoje nós vamos explodir o Freddy! Isso aí! Então eu peço pra vocês deixarem o like aí, vamos tentar bater a meta! Deixa o like, galerinha! Isso aí, vamos tentar bater a meta de 20 mil likes! E a gente vai fazer uma coisa mais legal ainda no próximo vídeo! Então é isso, vamos lá! Vamos explodir, Lua? Sim! Estou muito animada! Isso aqui vai explodir o meu computador! Mas tudo bem, vamos começar aqui pela mãozinha do Freddy! Eu vou acender, hein? Fica distante, hein? Sim! Três, dois, um e... Explodir! Vai! Ai, meu Deus! Começou! Começou a explosão! Meu Deus! Está explodindo tudo! Está explodindo tudo! Sim, está explodindo tudo, Freddy! Nossa! Meu computador está bugando! Está bugando? Eu sei que você está bugando! Você está toda travada aí! Caramba! Olha isso! Meu Deus! Nossa! Explodiu o Freddy todo! Eu acho que não vai sobrar nada dele! Tem um bloco aqui flutuando tudo! Você ainda acha? Não, eu tenho certeza! Eu tenho certeza absoluta que não vai sobrar nada! Meu Deus! Já está indo até para o rosto dele! É! Caramba, gente! Olha essa explosão! As TNTs caindo! Nossa! Meu Deus! Caramba! Vai se mostrar um estrago no mapa! Sim, super estrago! Olha! Vai para o rosto dele! Vai para o rosto dele! Ah! E não para! Não para de explodir nunca! Nunca! Caramba! A minha um ano se deu! Sim! Um ano não! Dois anos! Três anos! Quatro! Cinco! Seis anos! Olha! Caramba! É muita TNT! É muita! 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 Agora está indo para o rosto dele! Eu acho que não vai sobrar nada mesmo! Se sobrar só aquele bloco ali do microfone! Eu tenho certeza! Olha! Está começando a explodir o chão também! Nossa! Ele sumiu do nada! Meu Deus! Falta a cabecinha ainda! Sim! Ainda falta a cabeça dele! Olha! Que legal! Caramba! Eu não sei nem onde olhar a cabeça ou se eu olho o pé! É! É muita TNT! Nossa! Se eu chegar muito perto vai travar tudo! Ai caramba! Travou? Não, não! Não travou! Ainda bem! Ah! Lua! É muita TNT! Sim! Nossa! Ainda está explodindo! Tá! Eu acho que agora só falta a cabeça! Sim! Traz as olhinhas! E o chapéu! Como é que você está conseguindo ficar aí pertinho? Não sei! Nossa! Olha isso gente! Eu vou chegar aqui! Vou tentar chegar bem perto aqui! Trava tudo! Ah! Não dá! Não dá! Caramba! Lua! Olha! Olha isso! Que legal! Você tem noção que isso aqui está explodindo? Eu acho que já faz uns dois minutos! Sério? Sim! Não acaba nunca! Meu Deus! E olha que ainda falta! Sim! Ainda falta muito! Agora está quase acabando! Sim! Volta a orelhinha! Sobrou bloco! Isso aqui! Sobrou bloco! Sobrou bloco! Caramba! Nossa! O que é isso? O que é isso? Olha! Ele está no novo! Caraca! É muita TNT! Calma! Ainda não acabou! Ainda está explodindo! Nossa! É muita TNT! Não para de explodir! Para de explodir! Chega! Chega! Está tudo travado! Vou entrar aqui! Olha isso gente! Acaba! Acabou! Finalmente! E não sobrou nada! Só esse bloco aqui do microfone! Sim! Um único bloquinho! Entre milhares! Caramba! Oxinha! E olha! Olha o estrago que isso aqui fez no chão! Um buraco gigante! Sim! Caiu lá embaixo! Mas! É isso gente! Bom! O vídeo vai ficar por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Gostou? Deixa o like aí! E é isso! O canal da Lua está aí na descrição! E eu estou indo! Tchau! 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 Tchau!